Olá internet, eu sou o Peter e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre um tema que tá repercutindo bastante na comunidade do Minecraft. Nas últimas semanas eu vi muitos, muitos vídeos falando sobre isso, então eu resolvi dar a minha opinião, falar um pouco. E bom, desculpa se a minha voz tá um pouco baixa, ou sei lá se eu tô falando de uma forma sonolenta, que eu tô gravando esse vídeo aqui às 3 horas da manhã. Então talvez a minha voz fique um pouco ruim, mas enfim. Uma coisa que eu venho vendo bastante na comunidade nas últimas semanas, nos últimos meses, é as pessoas dizerem que o Minecraft vai morrer. Basicamente elas dizem que o Minecraft vai acabar por causa da concorrência, talvez o Hytale. Eles também falam que o Minecraft vai acabar por causa das atualizações que são ruins. Bom, a gente tem vários pontos e respondendo a pergunta desse vídeo, a pergunta central dele, o Minecraft vai morrer? O Minecraft vai acabar? E a resposta é que algum dia sim. Como tudo na vida, o Minecraft vai acabar. Mas eu acho que não pelos próximos 10 anos e eu vou explicar porquê. Bom, primeiro que é muito complexo você criar um jogo que nem o Minecraft, vai você concorrer com ele. É muito difícil. Aí você pode vir, ah, mas o Hytale, o Hytale Peter, o Hytale, não sei o que, ele é muito bom, ele é incrível. Aparentemente, eu não posso dizer muita coisa, afinal o projeto nem terminou ainda, nem tem o jogo pra gente ver. Mas, aparentemente vai ser um jogo legal. Mas eu tenho uma teoria na minha cabeça, por exemplo. Talvez você não mude pro Hytale pelo mesmo motivo que você não troca a marca de pasta de dente que você usa. Mas, sei lá, é só uma teoria da minha cabeça. Eu acho que o Hytale tá muito, no máximo, no mínimo, 8 ou 80. Ou vai ser algo muito grande, ou vai ser um completo desastre. E também tem a teoria da construção e desconstrução. Pra você destruir o Minecraft, você precisaria de algo tão forte quanto ele. Ou seja, você precisaria ter todos os mods, todas as histórias, tudo incrível, no máximo. Nossa, tinha que ser muito grande. Enfim, eu espero que, de verdade, eu espero que o Hytale seja muito bom. E que ele jogue na cara do Minecraft várias coisas que eles estão deixando de adicionar, deixando de fazer, deixando de explorar. Por medo. Mano, tá começando a chover, cara. Será que vai atrapalhar meu áudio? Eu só queria gravar em paz, 3 horas da manhã, mas eu não posso. Enfim, eu não acompanhei muito bem essa transição da Mojang do Norte pra Microsoft. Mas eu sinto que as últimas atualizações, eles estão um pouco com medo de fazer as coisas, sabe? Vamos fazer uma atualização que só troque a cor das coisas? Essa foi a atualização da 1.12. Só mudar a fucking cor! E tipo, atualização no Dendy mudou, melhorou coisas que já existiam no jogo. Tudo bem que adicionou alguns itens novos, mas isso é uma minoria. Atualização do oceano melhorou os oceanos que já existiam. Atualização do Nether melhorou o Nether que já existia. Mas nada de uma nova dimensão. Nada de novos bosses. Nada de novas ferramentas. Nada de novos minérios que são realmente relevantes. A não ser a Netherita e, sinceramente, de todas as atualizações que a Microsoft lançou até agora. De todas, juntando todas. A melhor foi a do Nether, porque ela foi a única que vai adicionar algumas coisas novas e muito interessantes. Mas não me leva a mal, as atualizações, elas são sim muito boas. Elas são sim de muita qualidade. O problema é que elas demoram muito. Além de algumas vezes não fazer o menor sentido. Tipo, qual o sentido? Quem que tava... Gente, pelo amor de Deus. Quem que pediu a abelha? Mano, porque qual o sentido? Eles têm... Não falta inspiração. Não falta criatividade. E aí que eu vou pra outro ponto. Eu acho que isso é meio forçado da Microsoft pra eles. Porque Minecraft é o jogo mais vendido do planeta Terra. E ele continua sendo muito, muito, muito vendido hoje em dia. Então eles meio que vivem com medo. Tipo, você tá funcionando? Você não mexe em time que já tá ganhando. Então você só atualiza coisas que já existem. Aí você me diz... Ah, Peter. O problema são que eles não têm ideia. Eles não têm criatividade. Esse povo da Mojega não sabe fazer nada. E é isso. Não, não. Eles são muito criativos. Na verdade, eles são mais criativos que todos os criadores de mod juntos. É só você olhar os outros jogos baseados em Minecraft. Principalmente o Minecraft Dungeons. Se você perceber, o Minecraft Dungeons tem tudo. Literalmente tudo que poderia ter adicionado no Minecraft original. Que não diretamente faria muita diferença. Mas que muito incrível. Tipo, novos Endermans. É uma DLC para o Minecraft Dungeons de Halloween. E cara, olha o nível das coisas que eles colocam lá. Ah, tudo bem. Eu sei, tá? Eu sei que são equipes diferentes. Eu sei que são times diferentes. Mas é a Microsoft. É a Microsoft. Provavelmente o dispositivo que você tá ouvindo isso aqui que eu tô falando é da Microsoft. Se eles quiserem chamar os melhores, ponto final, pra fazer o Minecraft, já que ele é o jogo mais vendido do mundo. Tem! Tá na mão. Tá aqui. Olha só. Mas sabe uma coisa? Não importa. Porque tendo atualização boa ou ruim. Tendo atualização incrível ou mais ou menos. As pessoas vão continuar jogando Minecraft. A menos que eles abandonem os princípios do Minecraft. Sabe, uma coisa que eu acho que mais falta dentro das empresas de games são os princípios. As coisas nas quais eles defendem com índices e que faz parte de toda uma filosofia do jogo. Mano, tá chovendo, cara. Eu não sei se tá vazando o áudio. Mas se tá vazando o áudio, agora esse vídeo vai virar um daqueles vídeos relaxantes com chuvinha de fundo. Tô nem aí. Eu só quero gravar esse vídeo. Onde eu tava mesmo? Eu perdi o ponto, cara. Eu perdi o... Ah, princípios. Ok. Enfim, Minecraft é um dos poucos jogos que tem muitos princípios. Aí você deve falar, esse cara tá viajando. O que é que é princípio, cara? O que você tá falando, Peter? Não faz o menor sentido. Enfim, eu vou te explicar. Minecraft não tinha tutoriais. Basicamente o Notch odeia tutoriais. E eu também odeio tutoriais. Eu odeio. Eu fui jogar aquele Pokémon United que tem três horas. Três fucking horas de... Só. De tutorial. E agora pensa comigo. Se você quer jogar um jogo, o que ele tá te ensinando como faz as coisas logo no início? É como você assistir os Vingadores e logo no começo já mostra quem vai morrer no filme. Já mostra spoiler. Qual o sentido? E foi nessa filosofia que o Minecraft foi lançado. Calma, eu já vou falar outros princípios que o Minecraft também teve. Mas esse foi muito importante porque criou a comunidade, basicamente. As pessoas não tinham como saber como é que craftam a picareta. Então elas iam lá e pesquisavam no Google. Ou iam no YouTube, principalmente. E aí as pessoas foram se encontrando. E a comunidade foi crescendo. Outra coisa que foi muito importante também pro Minecraft é que eles não ligam muito pra pirataria. E nem se você utiliza o conteúdo deles pra qualquer outra coisa. Uma coisa que todo mundo sabe é que o YouTube e o Minecraft, eu não preciso nem dizer isso. O YouTube e o Minecraft cresceram juntos, um ajudando o outro. E isso só foi possível porque lá no começo, quando o YouTube tava crescendo ainda, você não podia jogar o Super Mario e gravar uma gameplay. Você não podia gravar esses principais jogos e postar no YouTube. Eles te levavam direitos autorais. Você não podia fazer nem mesmo tutoriais sobre o jogo. Só que Minecraft não. Minecraft tinha um princípio de deixar as pessoas usarem o conteúdo deles do jeito que eles quiserem. Você podia até piratear o jogo, jogar e ainda gravar vídeos pro YouTube sobre isso. O Norte naquela época falava que você pode usar o jogo dele pra bem entender que você podia piratear e tal. Tem até uma versão do jogo em pirata até hoje. Um outro princípio de Minecraft era que nada de microtransações dentro do jogo. Microtransações basicamente são vendas dentro do jogo que você comprou ou ele é de graça. Existem várias empresas que basicamente fazem você comprar um jogo e depois comprar mais coisa dentro dele. E eu não preciso nem citar o nome dessa empresa. Mas enfim, esse era um outro princípio que o Norte tinha também. Se você comprou alguma coisa, isso agora é uma posse sua. Se você comprou o Minecraft, agora ele é seu. E você tem o direito de atualizar ele, você tem o direito de fazer o que você bem entender. E se eu te falar que a Microsoft tá acabando com todos esses princípios. Ela basicamente adicionou tutoriais ao jogo ensinando as pessoas como fazer o crafting, o famoso livrinho verde. Microtransações acontecem a rodo, principalmente na versão Bedrock Edition. Além de aparentemente a Mojang querer acabar um pouco com o jogo pirata. E isso não necessariamente vai dar mais dinheiro pra eles porque quem tá usando o pirata não vai comprar o original. E isso é algo óbvio. E esse ponto é o que mais me assusta. Eu acho que o Minecraft não vai morrer. Mas eu tenho medo dele perder a relevância, dele perder a importância. E dele continuar sendo um jogo, mas sendo um jogo ruim. Em que as pessoas não se interessam. Isso é muito pior do que simplesmente acabar, simplesmente morrer o jogo. Bom galera, isso aqui só foi... O que foi esse vídeo, meu Deus? Isso aqui só foi mais um vídeo louco que veio na minha cabeça que eu resolvi gravar. E aí, você concorda com a minha opinião? Você acha que não, que o Minecraft tá morrendo de verdade? Que Hytale vai dominar tudo? Ou você acha que não, que Hytale vai ser um completo desastre? Que o Minecraft vai conseguir se manter relevante por mais 30 anos? Sinceramente eu não duvido. Mas é isso galera, comenta aí o que você achou do vídeo. Um beijo. E por favor, tira esse bigode caminhoneiro. E por favor, tira esse bigode caminhoneiro. E por favor, tira esse bigode caminhoneiro.